Atenção emissoras do sistema sinal verde de comunicação. Após o toque de cinco segundos, estará formada a cadeia de rádio e televisão para a transmissão do programa Boa Tarde Caxias. Está no ar. Boa Tarde Caxias. Oi, boa Tarde. O governador do Maranhão, Flávio Dino, se movimenta com destreza no tabuleiro nacional e consolida-se cada vez mais como um forte pré-candidato à presidência da República em 2022. À frente de um governo bem avaliado e com um histórico pessoal impecável no plano ético-moral, o nome do maranhense é visto com simpatia pela maioria dos principais partidos de esquerda que integram o chamado campo democrático. Incluindo aqueles que também se articulam no sentido de construir uma candidatura competitiva a partir das suas próprias fileiras, como PDT, PSOL e Rede, por exemplo. Esta semana, o cenário nacional foi sacudido por duas notícias que colocam Flávio Dino no epicentro da próxima disputa presidencial. Primeiro, a Veja revelou que o maranhense estaria sendo cortejado para compor uma chapa ao lado do apresentador Luciano Huck. A revista sustenta, inclusive, que a articulação estaria sendo costurada pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso e que Dino e Huck até já teriam se reunido pelo menos duas vezes. Fato que o deputado federal Márcio Gerri, presidente do PCdoB no Maranhão e espécie de lugar-tenente do governador, nega. Logo em seguida, o deputado federal Paulo Teixeira, do PT de São Paulo, voz importante do lulopritismo, correu para o Twitter e tascou que o governador do Maranhão, Flávio Dino, disputará as eleições presidenciais em 2022 ao lado do PT. Numa clara demonstração de que o nome do comunista incomoda Lula da Silva e Companhia Limitada e que, pelo visto, o PT quebrará lanças para barrar o crescimento da pré-candidatura do maranhense que, convenhamos, seria o nome ideal como vice para fazer uma assepsia numa eventual chapa petista. Sexta-feira chegou, a primeira do ano, dia 3 de janeiro de 2020. Boa tarde, Caxias está entrando no ar. E na edição de hoje, você vai conferir. Telespectador reclama da prefeitura que não mandou colocar abrigo para mototaxistas em frente ao hospital geral. E vê da prefeitura mandar os funcionários virem montar, quem está montando mesmo aqui é o mototaxista mesmo. Vídeo mostra que continua desperdício de água na Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Justamente esse vazamento aqui é eterno dessa caixa d'água. Acredito que só por causa de uma boia, isso aqui já está meses derramando. Telespectadora mostra lixo deixado por sujões na praça do estádio Duque de Caxias. Isso aqui é de todo dia, todo dia. Quando a caçamba coleta, na hora que vira as costas, já tem de novo. E vai ver ainda, morador agradece limpeza realizada no bairro Matadouro Novo. Realmente a prefeitura já limpou agora aqui, olha só a nossa rua aqui. Pode só botar a placa bem que assim. Tudo isso e muito mais, agora no Boa Tarde Caxias, que já está no ar. Estamos ao vivo com o Boa Tarde Caxias, aqui pela sua TV Sinal Verde, canal 11 analógico, canal 11.1 digital, abraçando você em qualquer bairro da cidade de Caxias. Estamos ao vivo em cadeia com a rádio Sinal Verde FM, 103,3 MHz. Abraçando, claro, você aí na zona rural de Caxias, 1º, 2º, 3º distrito. Abraçando também os nossos amigos e amigas dos demais municípios da nossa região, na área de abrangência da Sinal Verde FM, em especial aos nossos vizinhos de aldeias altas, São Juan de Lossota, Matões, Parnarama, você também de governador Eugênio Barros, senador Alexandre Costa, você em Codó, Timon, Coelho Neto, União do Piauí, o nosso muito obrigado. Também estamos na internet, estamos na grande rede mundial. Estamos no portal sinalverde.com, aí no Facebook, na fanpage Sinal Verde Caxias e ainda, claro, nos aplicativos do sistema Difusora e no sistema Rádios Net. Você que está passando na região, sintonizando aí os 103,3, esta é a Rádio Sinal Verde FM de Caxias do Maranhão, eu sou o Ricardo Marques, este é o Boa Tarde Caxias. Comigo ao vivo, nosso editor-chefe Jorge Gonçalves, as imagens de estúdio de Elisvaldo Pereira, lá na suíte, direção de imagens, Marcelo Henrique, lá no crédito e no Master, ele, né? O John Eudson, famoso mão de quiabo ou mão de quiba, que a avó dele já disse que não quer que chame ele de mão de quiba e nem de mão de quiabo. Vamos junto! A gente vai junto até 1h30 da tarde, um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas em torno de 1h30 da tarde eu quero, claro, a sua companhia até lá. Você sabe, aqui no Boa Tarde Caxias, você não é um mero telespectador, você não é um mero ouvinte. No Boa Tarde Caxias, você participa do programa, você é o meu repórter, você é a minha repórter, você é meus olhos e ouvidos. Com o celular na mão, você filma aí a sua rua, o seu bairro, a sua comunidade, o seu povoado, vai filmando e dizendo o que você quer mostrar. Ricardo Marques, aqui é assim e tal. E manda para o nosso WhatsApp 981176825. Um telespectador do Boa Tarde Caxias reclama da prefeitura que não mandou homens para colocar o abrigo de frente ao hospital geral. Os próprios mototaxistas fizeram o serviço, segundo ele. Queria reclamar aqui, aqui sobre a prefeitura, porque os mototaxistas aqui na frente ao hospital estavam sem sombra para botar as motos, para eles ficarem debaixo. E veio da prefeitura mandar os funcionários virem montar. Quem está montando mesmo aqui é o mototaxista mesmo. Aí vai que eles montam errado, uma hora dá um vento e cai por cima deles. Eu queria que a prefeitura viesse, mandasse um dos funcionários deles viesse, ajeitar aqui mesmo esse negócio aqui, fizesse esse negócio aqui direito, porque mototaxistas estão aqui para trabalhar, não para trabalhar para a prefeitura. Estão aqui para ganhar o dia deles rodando de mototaxi, não para trabalhar aqui no lugar do pessoal da prefeitura. Muito bem, obrigado pela participação, meu amigo. Olha, um telespectador do Boa Tarde Caxias torna a chamar a atenção do SAAI para o desperdício de água em caixa d'água da Secretaria Municipal do Meio Ambiente. O caso já foi mostrado aqui no programa, porém, nenhuma providência foi tomada até o momento. Ricardo Marques, aqui vai a denúncia que ocorre na Secretaria do Meio Ambiente, que justamente esse vazamento aqui é eterno dessa caixa d'água. Acredito que só por causa de uma boia, esse aqui já está mesmo derramando. Vai na indignação, vindo logo da Secretaria que é para cuidar do ambiente, do nosso meio ambiente. Muito bem, obrigado pela participação, meu amigo. É verdade, a Secretaria do Meio Ambiente tem que se preocupar com o desperdício de água, né? E olha, em nota sobre esse assunto, por meio da assessoria de comunicação, o SAAI Caxias informa que entrou em contato com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e o problema já foi resolvido. A autarquia agradece o apoio do telespectador no combate ao desperdício de água. E a gente agradece aí ao pessoal da assessoria de comunicação do SAAI pela atenção aí ao nosso telespectador. Uma telespectadora do Boa Tarde Caxias fez um vídeo para mostrar a sujeira deixada por sujões na praça do estádio Duque de Caxias, no IPEM. Olha, Ricardo, isso aqui é de todo dia, todo dia. Quando a caçamba coleta, na hora que vira as costas, já tem de novo. Aqui é um conjunto nobre, aqui é um conjunto de pessoas civilizadas, de pessoas de classe média alta e fazem uma porcaria dessa na cidade. Eu fiquei de te mandar esse vídeo há muito tempo atrás e só hoje eu consegui. Porque quando eu passo, eu passo rápido e quando eu dou conta, já estou lá na frente e não dá. Aqui está. Muito bem, minha amiga. Obrigado pela participação. Essas imagens me deixam tão indignado quanto você. Porque, pessoal, por favor, não tem cabimento isso aí. Caramba, é uma praça bonita. Ali no IPEM, de frente ao estádio Duque de Caxias. Não que em outro lugar se justifique. Porque a gente vê essa situação aí, é uma realidade no dia a dia de Caxias. Por onde você anda? O neguinho joga lixo. Não está nem aí. E é como a telespectadora falou. O pessoal da limpeza urbana vem, passa, recolhe, deixa tudo nos conformes, tudo limpo. Mas os caras nem dobram a esquina. E aí vem lá um porcão desse aí, um sujão, um sem vergonha. Porque o cara que faz isso é sem vergonha. Aí joga o lixo lá sem necessidade. Ah, mas é porque não tem coleta de lixo. Aí vai lá, né? Ainda assim não justificaria. Ainda assim não justificaria. Mas a coleta de lixo que tem três vezes por semana. E a telespectadora aí é testemunho. Os caras limpam. Quando os caras dão as costas, como ela fala, vai lá um ou outro sujão e joga lá a porcaria. Isso acontece em todo lugar. Todo lugar. Todo lugar isso aí é feio. É independente da rua, do bairro, é feio. Agora você imagina, né? Você está lá de frente ao estádio do Caxias. Você está recebendo aí os seus amigos. Seus familiares vêm passar o final do ano. Ah, como a cidade é bonita. Vamos mostrar aqui a Avenida Alexandre Costa. Olha o iluminado. Que coisa linda. O mirante da balaiada. Que coisa... Ah, mas o povo de Caxias está de parabéns. Só uma parte. Porque tem uma parte do povo de Caxias que é mundiça. Que gosta de jogar porcaria na rua. Aí você passa em frente à praça dessa aí e está lá. É um monte de lixo. Aí o cara pergunta. Vem cá, vocês não têm coleta de lixo aqui? Não, não tem. Tem sim. Coleta de lixo aqui é regular. O problema é o povo. Faça-me o favor. Telespectador do Boa Tarde Caxias agradece ao pessoal da Limpeza Urbana pelo serviço realizado na rua Luísa Queiroz. Que fica no bairro Matadouro Novo. Bom dia, doutor Ricardo Marques. Aqui é no bairro Matadouro Novo. Aqui é a rua Luísa Queiroz, no bairro Matadouro Novo. Realmente a prefeitura já limpou agora aqui. Nossa rua aqui. Pode só botar a placa bem que assim. E eu espero que os caçambeiros aí, os lixões, não jogam mais lixo aqui. Que a prefeitura faça o trabalho ali, bagunça. Hoje está aí. A prefeitura realizou aqui o trabalho com sucesso. Muito obrigado aí. Valeu aí pela sua atitude que você botou o vídeo aí que eu pedi para o senhor. Valeu, um abraço. Tudo de bom. Obrigado você, meu amigo. Que foi quem mostrou aí a situação, filmou e mandou aqui para a gente, né? E fica aí o nosso agradecimento também ao pessoal da Secretaria de Limpeza Urbana, né? O meu amigo Zé Cláudio Castro, secretário municipal da Limpeza Urbana, faz um trabalho bacana à frente da pasta. E a todos aí, né? Os garis, os motoristas. Meu amigo Borges, que é chefe de equipe de limpeza. A todos vocês. O nosso muito obrigado por atenderem a reivindicação aí do nosso telespectador. Você sabe, aqui no Boa Tarde Caxias, você manda o seu vídeo. Você manda o seu áudio. Você manda foto para a galeria de telespectadores. Você manda o seu alô para quem você quiser. Manda aí. Está aí o nosso zap na tela. 981 17 68 25. Esse zap, pessoal, é o meu. Fica comigo direto. 24 horas, pode mandar o seu vídeo, o seu áudio, a sua foto, o seu alô, que eu recolho aqui e passo para o pessoal da produção. Para o meu amigo Laércio Marco, né? O nosso editor, que é quem recolhe todo esse material e prepara tudinho aí na parceria com o Jorge Gonçalves, que é o nosso editor-chefe. Então, manda o seu material, 981 17 68 25. O programa é seu. Você é o principal fator desse programa. E olha, uma telespectadora insatisfeita com as condições da estrada do povoado Usina Velha. Oi, Ricardo Marques. Meu filho, aqui é uma moradora daqui da Usina Velha. Olha, aqui no verão, meu amigo, ninguém pode andar com calçado, só mesmo com sandalinha, porque é no pufo. E quando entra o inverno, é na lama. Olha, eu já tenho 10 anos que eu moro aqui. Nunca vieram fazer uma defeitoria nessa estrada aqui. Todo ano eles prometem de vir botar a pissarra no verão. No verão, quem botar a pissarra, quem botar a pissarra. Aí, quando entra o inverno, a desculpa deles é que entrou o inverno, sabe? E agora, eles passaram o verão todo em dizendo que vinha ajeitar a estrada, que vinha botar a pissarra aqui no povoado e tudo. E agora, o inverno já chegou. Agora, a desculpa que eles vão dar novamente é que não vão botar por causa do inverno. Mas quando for na época das eleições, vereador e prefeito querem voto, né? E aí, como é que eles vão ser votados aqui, sem nenhum do vereador ter feito nada aqui dentro? Nunca pisou aqui. Nunca pisou nenhum aqui, meu filho. Nenhum vereador aqui. Mas assim, deixou ir olhar ao menos lá como é que está a estrada, sabe? É só promessa, promessa. Quem recolhou a troca de promessa foi São Francisco, eu fiz. E agora está aí, só se vê as lagoas, os caminhos para a gente andar, afogando os carros e afogando as motos, viu, meu filho? Fala aí por nós aqui, meu filho. Pede para esses povos virem botar uma pissarra nessas estradas para cá. Fica com Deus. Deus te abençoe. Amém, minha amiga. Obrigado pela participação. Só um reparo, né? São Francisco não enricou a puxa de promessa como existe esse pedido, né? Realmente. Ah, quem enricou de promessa foi São Francisco. São Francisco não enricou de promessa. Ele era rico. É o contrário. São Francisco era rico, de uma família muito rica. Saiu de casa. O que era dele, ele foi dar para o povo, né? E foi ser santo. Então é diferente do ditado que as pessoas dizem. Mas a senhora tem razão, né? E aí fica aí o apelo, junto ao pessoal da Secretaria de Infraestrutura, porque o momento de olhar a estrada, aliás, está quase passando, hein? Que está aqui e lá a gente já tem chuva. O momento é agora. Depois que começa o inverno, aí babau, né? Só depois do inverno. O momento é agora de olhar as estradas vicinais. Aliás, a Prefeitura recebeu uma baba boa aí do Ministério do Desenvolvimento Regional, né? O governo federal mandou uma baba aí de 2 milhões e 400 mil reais para as estradas vicinais aqui de Caxias. Vamos botar essa coisa para funcionar, pessoal. Pessoal aí da infraestrutura. Porque vai chegar a chuva e, como disse a telespectadora, e ela tem razão, né? Quando chegar a chuva não dá. Aí vem aquela estourada, não dá porque está chovendo. Aí não dá. Telespectador confirma a situação já alertada no Boa Tarde Caxias sobre as agressões ao Riacho da Pampulha. É, boa tarde, Ricardo. Aqui é o Brandão aqui da Pampulha. É o seguinte, está com uns 20 dias, mais ou menos, que uma mulher aqui da Pampulha fez a denúncia de que o Riacho aqui da Pampulha está sendo contaminado pelos próprios moradores. É verdade. As Casanovas que estão aparecendo agora, os pessoal estão colocando o cano da fossa dentro do Riacho, entendeu? E esse Riacho, Ricardo, ele tem a grande variedade de peixe. Aqui tem todo tipo de peixe tendo esse Riacho. E a gente não pode nem pescar, porque os pessoal estão colocando agora o cano das fossas dentro do Riacho. E não pode isso. Queria que você denunciasse aí e procurasse as pessoas que cuidam dessa página. Eu não sei se é o mesmo ambiente, mas eu sei que está errado. Isso não pode. Agradeço. Boa tarde. Boa tarde, meu amigo. Obrigado pela participação. É sim o meio ambiente, tanto a Secretaria Municipal quanto a Secretaria Estadual de Meio Ambiente. Agora, cabe também o Ministério Público Estadual, a curadoria do meio ambiente do Ministério Público. E esse caso, nós já mostramos aqui áudios, vídeos. Acontece que as secretarias de meio ambiente estadual e municipal e o Ministério Público parece que estão dormindo, né? Porque uma situação dessa aí já era para ter ido lá verificar em loco a situação, né? E cabe também para a Câmara de Vereadores, que tem uma comissão de meio ambiente, também fiscalizar isso aí, né? A telespectadora diz que não perde um Boa Tarde Caxias. Ela também conta que a rua dela carece de melhoria urbana. Bom dia, Ricardo. Eu estou botando bom dia porque eu estou mandando esse áudio agora. É para dizer que eu estou ligado, eu tenho programa todo dia. Todo dia eu estou ligado. Fico até a sexta do começo até o fim. E que eu desejo muita paz, amor, saúde. Muita felicidade para você, Ricardo. Porque eu gosto muito de você, viu? E não perco o seu programa. É a irmã Conceição. É a irmã Conceição, sim, porque eu sou evangélico e a maioria do povo, ou crente, ou descrente, mas me chamo tudo, é só de irmã Conceição. É irmã Conceição, é irmã Conceição. Por isso que eu estou botando assim. Eu estou explicando assim. A irmã Conceição aqui do Tamarineiro. Aliás, atravessa Boa Vista, bairro Tamarineiro. Ricardo, eu só nunca filmei aqui na rua. É porque nunca deu de eu filmar. Ele me manda para ator. Para mostrar aí. O mato, toma conta que na frente, quando a gente pode pagar a pessoa para limpar, a gente agrada a pessoa para dar o limpeza na frente. E o assaltozinho que ainda tem na rua, ainda foi do tempo do Léo Coutinho. O doutor Mestre era vivo. Mas não tem esgoto, não tem nada. Dá o pichuzinho estreitinho na rua. Não tem esgoto, a água fica passando por dentro do mato. E assim, meu filho. Na hora que eu pego queda, já peguei duas quedas ali na frente de casa. Para esticar a perna para passar o esgoto dentro do mato. Para ir para a igreja. É isso aí, Ricardo. Que Deus lhe abençoe, viu? Fique na parte do Senhor Jesus Cristo. E saiba que o Senhor está com você. Deus te ama e eu também te amo, Ricardo. Deus lhe abençoe, meu amigo. Em nome de Jesus. Amém. Amém, minha amiga. Muito obrigado pela sua participação. Você sabe, aqui no Boa Tarde Caxias, você manda o seu vídeo. Você manda o seu áudio. Você manda o seu alô gravado para quem você quiser. E você manda também foto para a nossa galeria de telespectadores. É hora de abrir a galeria de telespectadores. Começando com Gustavo e Sofia, do residencial Vila Paraíso. Divino e sua esposa Ayali, do bairro João Viana. Emanuele Vitória, do bairro Volta Redonda. Natália, do bairro Vila Alecrim. Nicole, do bairro Vila São José. Cauane e Yasmin, da Volta Redonda. Lindalva, do bairro Trisidela. Marinalva, do bairro Vila Lobão. Renatiele, do bairro Cangalheiro. Isabela Lavini, do bairro Cangalheiro. Francisca, do bairro Baixinha. Alice Sofia, do bairro Canto de Belém. Fernanda, do bairro Vila Alecrim. Mário e Adriana. Quem fez aniversário ontem, pessoal, foi o Jailton, do bairro Campo de Belém. Parabéns. Esta é a Railane, que no próximo domingo, agora, dia 5, estará completando 12 aninhos. Parabéns, Railane. A foto destaque de hoje, pessoal, é de meu amigo John Eldson, famoso mão de quiabo. Que, aliás, a avó dele não quer que eu chame de mão de quiabo, né? Mas ficou show essa foto aí. E vai para o meu Instagram, ricardomarques.adv. As fotos mais legais da galeria de telespectadores serão mostradas no meu Instagram, ricardomarques.adv. Segue lá, viu? Quero você comigo no Instagram. Por hoje é isso, pessoal. Continue enviando as fotos de vocês, que a gente mostra aqui, na galeria de telespectadores. Manda pelo zap, está aí na tela. 981 1768 25. É hora do Armazém Paraíba. Sucesso em qualquer lugar. Com ele, o meu amigo Nascimento Júnior. Muito bem. Beleza, está bom? Uma boquinha? Está bom, né? Uma boquinha? Beleza, está bom. Tem algumas coisas no Paraíba que é importante. Tem algumas datas no Armazém Paraíba que são importantes. Aniversário Paraíba, Pais, Dia das Mães, Dia dos Pais, Natal e Ano Novo. São datas, assim, muito marcantes no Armazém Paraíba em termos de promoção. Mas também tem uma outra promoção que muitas das pessoas que não compram no Natal, no Ano Novo, para comprar no saldo de balanço do Armazém Paraíba. Explico o porquê. O saldo de balanço do Armazém Paraíba não é o que sobrou. Absolutamente. No Paraíba não sobra mercadoria. São mercadorias que estão no estoque lá e são mercadorias boas. Quando eu digo para você que são mercadorias boas, é porque você vai no Armazém Paraíba e agora é o saldo de balanço. Então, o saldo de balanço é uma das datas marcantes, uma das promoções marcantes do Armazém Paraíba. Nós temos um comercial, nós temos um comercial, um VT, e eu gostaria de chamar o VT, por favor, do saldo de balanço que começa agora segunda-feira no Paraíba. De 6 a 11 de janeiro tem saldo de balanço. O Paraíba é para queimar todo o estoque. Opetas em todos os setores. Móveis, eletro, tecnologia, celular e setor de moda. Comece o ano com facilidade e preço baixo. Saltão de balanço Paraíba é para queimar todo o estoque. De 6 a 11 de janeiro, Paraíba. Saltão de balanço. Aqui tem. E começa agora, nessa segunda-feira, saldo de balanço do Armazém Paraíba. Além do Black Week, Black Friday do Armazém Paraíba, ainda tem o madrugadão também, que eu esqueci de falar. Agora, atenção. Calçado, tecido e confecção móveis eletro. Saldo de balanço do Armazém Paraíba. Começa agora segunda-feira. Hoje é sexta-feira. Por favor. Stop. Pare. Um minutinho. Segura o seu cartão. Não vá agora, não. Não vá agora, não. Eu sou seu amigo. Eu sou seu amigo. Eu estou falando é verdade. Eu vi umas camisas lá de duzentos e pouco por sessenta e nove reais. Só para você ter uma ideia. Camisa manga longa em tecido de primeira qualidade. Quando eu digo para você só um item, é porque os outros você não tem nem imagina como é que vai ser. Saldo de balanço. Segunda-feira. No Armazém Paraíba. Começa cedo. Vai lá. Eu estou lhe convidando. A maior promoção do ano. Se você perder, depois não reclame não. Convite está feito. Eu estou muito obrigada. Valeu, Nascimento. Grande abraço para os amigos e amigas do Armazém Paraíba. Eu vou para o intervalo. Volto na sequência. Boa tarde, Caxias. Oferecimento Armazém Paraíba. Sucesso em qualquer lugar. Óticas Marilha. Fazendo o melhor pela sua visão. Somar consignados. Dinheiro já. Ótima variedades. A melhor opção em comprar barato. O ano de 2020 está aí para todos nós. O sol vai surgir 366 vezes. São 366 dias de novas perspectivas. O Grupo Claudino, constituído por empresas em diversos segmentos, com seus milhares de colaboradores e renomados fornecedores, trabalham para que todos os dias, horas e minutos deste ano sejam plenos para milhões de clientes do grupo. Viva bem cada instante do novo tempo. Meus amigos e minhas amigas de Caxias, mais um ano está acabando e o sentimento de dever cumprido bate às nossas portas. Desejo a você que quer, como eu, uma Caxias cada vez melhor, uma Caxias cada vez mais bonita. Um feliz Natal e um ano novo de muita prosperidade. Um abraço forte do seu amigo, Mário Assunção. A ótima variedades é a sua melhor e mais completa loja em plásticos, utilidades, louças, produtos em nox, artigos para decoração e brinquedos. Uma loja ampla, confortável, que oferece qualidade, vantagens e preço justo. Grande facilidade na hora de pagar, pois aceita todos os cartões de crédito. Ótima variedades, rua esplanada da estação, pertinho da estação do trem na Galeana, aberto aos domingos, estacionamento próprio. E o atendimento é aquele que você já conhece. Para cuidar da sua visão, a escolha é fácil. Óticas Marília, a maior rede de óticas próprias do Maranhão. Só na Marília você tem tecnologia de ponta em todos os momentos. Atendimento humanizado, com excelência e profissionais treinados, laboratórios próprios, acessibilidade regional e a certeza de poder confiar na tradição de quem cuida de você e sua família há mais de 10 anos. Por tudo isso, a Óticas Marília tem orgulho de dizer que sempre fazemos o melhor pela sua visão. A Emília Bijux Variedades está mais ampla, com mais espaço e comodidade para você cliente. Novidades em artigos decorativos e utilidades para o lar. Além de brinquedos, material escolar e muito mais que só na Emília Bijux Variedades tem. Agora contamos com uma sessão para recém-nascidos. Dividimos suas compras nos cartões de crédito. Emília Bijux Variedades, uma nova loja para você cliente. Rua Arão Reis, no centro. Atenção aposentados e pensionistas do INSS. Está precisando de dinheiro? Não se preocupe. Na Somar Consignados você tem crédito garantido. Se estiver devendo outros empréstimos, não tem problema. Nós compramos a sua dívida e reduzimos a sua taxa de juros. Na Somar Consignados você tem o maior limite da região. Passe agora mesmo no nosso endereço. Rua Coronel Libanilobo, número 605, ao lado da Liliane. WhatsApp 98436-6493. Você é um cliente top! E a Top Utilidades agora é preço único. R$ 3,50 qualquer peça na Top Utilidades. Venha e aproveite! Temos tudo em utilidades para o lar. Baldes, depósitos, brinquedos, artigos para aniversários, acessórios e muito mais que você só vai encontrar na Top Utilidades. E o melhor, com preço único, somente R$ 3,50. Temos novidades toda semana. Top Utilidades, em frente a Noroeste. Mais um Natal se aproxima e mais um ano chega ao fim. É momento de dar presentes do Armazém Palmeira e Palmeira Variedades. Estamos repletos de novidades com preços imbatíveis. E você ainda concorre a um carro zero quilômetro, motos e um caminhão de prêmios. Dividimos suas compras em até cinco vezes em todos os cartões. Armazém Palmeira e Palmeira Variedades. Calçadão Afonso Cunha. As férias chegaram e a Escala Moda separou o que há de melhor para você. Moda masculina, feminina, adulto e infantil. Tudo que combina com você em todos os lugares. 10% de desconto à vista ou, se preferir, suas compras em até seis vezes nos cartões ou crediário facilitado. Vem para a Escala Modas aproveitar o melhor das férias. Escala Modas, combina com você. E com as suas férias. Boa Tarde Caxias. Oferecimento Armazém Paraíba. Sucesso em qualquer lugar. Óticas Marília. Fazendo o melhor pela sua visão. Somar consignados. Dinheiro já. Ótima variedades. A melhor opção em comprar barato. O Boa Tarde Caxias está de volta. E vai direto para as manchetes de alguns dos principais jornais do país. Começando pelo jornal O Imparcial. Eleições 2020. Flávio Dino apontado para vice de Haddad e de Luciano Huck. Jornal O Estado do Maranhão. Preço do etanol no Maranhão é o mais alto do Nordeste. Jornal Meio Norte do Piauí. Superávit de 1,06 bilhões de reais. Piauí exporta 1,9 bilhões de reais. E soja lidera a lista. Jornal Diário do Nordeste do Ceará. Águas da Esperança. Aí chovendo, né? O nordestino fica animado. Queira Deus que tenhamos esse ano um bom inverno, né? Jornal O Globo do Rio de Janeiro. Com freio global, o comércio exterior é o pior em quatro anos. Jornal Folha de São Paulo. Lei de abuso de autoridade será desafio para lava jato. Jornal O Estado de São Paulo. Estadão. Argentina. E disputa entre Estados Unidos e China. Reduz saldo comercial. E, claro, tem o nosso portal sinalverde.com, as principais notícias de Caxias e região, com a qualidade editorial do sistema Sinal Verde de Comunicação. Vice-presidente do PT diz que Flávio Dino vai compor chapa petista em 2022. Comércio em Caxias retorna às atividades no primeiro dia útil de 2020. Prazo de inscrições de seletivo do Colégio Militar 2 de julho se encerrará no próximo dia 7. Polícia prende suspeito acusado de tentativa de homicídio no bairro João Vian. Estas e outras notícias você encontra no portal sinalverde.com. Pessoal, falando aqui de matrícula, deixa eu só dar um lembrete aqui pra você que é pai e tem seu filho aí já pronto pra cursar o primeiro ano, né, do chamado ensino médio. As inscrições para a rede pública estadual de ensino encerram-se hoje, hein, pela internet. Encerram-se às 23 horas e 59 minutos, faltando um minuto pra meia-noite encerra. Mas não espere até lá não, se você quer uma vaga pro seu filho, corra. Aliás, você já devia ter corrido, né, mas se não correu ainda, corra agora, vá pra internet no site da Secretaria Estadual da Educação. Vamos falar de real, de dinheiro, grana, carvão, bufunfa, money, com ele. Eita, nascimento. Essa é a nova dinâmica de apresentar, eu sou uma consignada. Olha, o salário aumentou pra 1.039. Então, aqui dá pra coisa dada. O salário aumentou pra 1.039, melhorou um pouquinho, né? Foi pouco, é, ruim ou nada, mas aumentou um pouquinho. Muito bem. E você que não tinha mágia, agora já tem. Apareceu automaticamente, até pelas circunstâncias. Aumentou o salário, automaticamente aumentou também a margem. Se você não tinha, agora apareceu mágia. E você já pode ir na somar consignada fazer o seu empréstimo. Se você quer dar um tapa na casa, uma tradicional reforma na casa, né? Se você quer dar uma melhorada no visual da sua casa, vai na somar consignada porque o salário aumentou, você já tem mágia. Se você quiser, quer fazer aquela tradicional consulta, rápida, ligeira, urgente, e não tem momento, não tá sem grana, sem money, vou usar na somar consignada porque você já tem mágia, porque o salário aumentou. Muito bem. Nascimento mais eu tô devendo, eu tenho empréstimo já, não tem problema não, vai lá. Vai lá que a gente vai comprar a sua dívida. Eu posso distribuir? Pode, pode. Então, você já pode ir na somar consignada porque você já tem margem. Nascimento, eu quero vender a minha dívida. Pode ir também na somar consignada porque a somar consignada compra a sua dívida à vista e ainda lhe dá dinheiro. Aposentados e pensionistas do NSS, pode ir lá na somar consignada. Leve um comprovante de renda, leve o seu RG, tá? Leve lá um comprovante de residência, lá na somar consignada, e saia de lá por uma desalegria com muito dinheiro no bolso. A somar consignada em 2012, a gente agora, veio com força total pra você. Ali pertinho do cartinho da Liliane. Pertinho da Liliane, viu? Tá bom? Um abraço. Valeu, doutor. Tudo de bom. Um grande abraço, meu amigo. Bom final de semana. Grande abraço aos amigos e amigas da Somar Consignados. Pessoal, aqui no Boa Tarde Caxias, você não é um mero telespectador. Você não é um mero ouvinte. Fica sentado, ouvindo, assistindo. Não. Aqui você participa. Você é o meu repórter. Você é a minha repórter. Você é meus olhos e ouvidos. Com o celular na mão, você vai filmando aí a sua rua, o seu bairro, a sua comunidade, o seu povoado. Vai filmando o que você quer mostrar, né? Ó, Ricardo Marques, aqui é assim e tal. E manda pro nosso WhatsApp. Detalhe, hein, pessoal. Lembrar aqui, mais uma vez, eu já falei disso, mas não custa nada falar de novo. Quando começar a filmar, não pode mudar a posição do celular, tá certo? Se você começar a filmar com o celular em pé, tem que ir até o final. Depois que você dá o play aqui, o pause, o stop, aí pronto, você pode mudar. Mas enquanto não parar de filmar, tem que ir na mesma fusão. Começou com ele em pé, tem que ir até o final. Começou com ele deitado, tem que ir até o final, tá? Ontem e hoje, né, nós recebemos dois vídeos que a gente não tem como usar porque a imagem fica instável, né? Ela não se segura. Por que que isso acontece? Porque a pessoa começou a filmar em pé e aí deitou o celular. Não pode. Tem que ir na mesma posição do início ao fim, tá legal? E sempre aí pelo WhatsApp, 981 1768 25. Outras duas, dois pontos importantes. Quando você for fazer um vídeo ou uma gravação de áudio, você precisa se atentar pro tempo, né? Não pode ser muito longo. Você tem uma ideia, um comercial, né? Uma propaganda na televisão e no rádio, tem 30 segundos. Então, um minuto e meio é tempo suficiente pra você mostrar aí o problema, tá? No máximo, dois minutos, dependendo do problema e tal. Mas se mandar de três minutos, aí não tem como a gente mostrar, porque fica muito longo, tá legal? E aqui a gente não quer editar material de ninguém, a gente quer mostrar o material do jeito que vem. O outro ponto é que vocês façam sempre uma referência ao Boa Tarde Caxias, né? Ó, aqui é pro Boa Tarde Caxias, ô, Ricardo Marques, bom dia, boa tarde, sei lá, pra ficar claro que o seu vídeo ou o seu áudio foi feito para o programa, tá bom? E outro pontinho mais, eu disse que eram dois, mas são três pontos. Sem agressão, né? Sem, não precisa a gente agredir ninguém, nem prefeito, governador, presidente, secretário, vereador, não precisa. Vamos mostrar o problema, né? Pedir a solução. Se for atendido, filma lá de novo, mostra, agradece. É assim que a gente faz aqui esse programa, que é um programa seu. E olha, telespectadora torna a pedir a instalação de um semáforo na vila central do bairro Refinaria. Ricardo, sou a mulher que ligou pra você e lhe fez um pedido e eu retorno a pedir novamente, que ainda não fui atendida e eu espero que você, você sim atende a gente muito bem, mas pedir aí pro prefeito, mais uma vez eu vou pedir pra que você, pra que ele, coloque um sinal aqui, porque gente, pelo amor de Deus, aqui tá difícil, tá perigoso pra gente atravessar aqui, em frente ao Brás, aqui no Mateus, aqui no Carvalho, é carro demais, pelo amor de Deus. A gente passa horas pra atravessar a pista, já aconteceu um acidente na porta do Mateus, e aí eu tô lhe pedindo novamente, pra você pedir aí o prefeito, que ele, o mais urgente possível, ele coloca um sinal aqui, onde vê que é melhor, ou na frente do Mateus ou Carvalho, tá bom? Eu lhe agradeço. Eu que agradeço a sua participação, minha amiga, fica o apelo aí ao pessoal da prefeitura, né, em especial o meu amigo Betinho Simão, secretário de transporte. É verdade, é a segunda vez que ela faz esse apelo aqui no Boa Tarde Caxias, né, ela quer um semáforo ali naquelas imediações, né, o ideal do semáforo ali é que é na saída, ali da, quem vem da Nova Caxias, né, pra pegar ali a vida central, ali tá muito movimentado, graças a Deus que tá movimentado, né, tem dois grandes supermercados e deu uma alavancada ali na região, mas precisa mesmo do semáforo. Agora, a gente sabe que um semáforo não se coloca da noite pro dia, né, primeiro que o custo é maior, precisa ter um levantamento, engenheiros, eletricidade e tal, mas é possível sim e é merecido até, né, fica o apelo aí ao pessoal da prefeitura. E olha, uma telespectadora torna a pedir melhoria urbana para a rua Edson Lobão, que fica no bairro Mutirão. Boa tarde, Ricardo Marques. É um prazer falar com o senhor novamente. É que aqui a rua Edson Lobão nunca vinha arrumar, fazer nada. Infraestrutura nunca se interessou de vir aqui, continua a buraqueira do mesmo jeito. As poucas chuvas que deram agora é cavando mais e mais ainda. Não sei quando que eles pretendem vir, não, porque já se fez esse pedido, eu já fiz esse pedido pra ir várias vezes, até hoje eles nunca se manifestaram. O bairro é mutirão, Ricardo Marques. Obrigado pela sua audiência. Obrigado. Obrigado você, minha amiga, pela participação. Fica aí o seu apelo ao pessoal da Secretaria de Infraestrutura. E olha, uma telespectadora cobra melhoria na iluminação pública da rua São Pedro, no bairro Refinaria. Boa tarde, Ricardo Marques. Me chamo Marcela, da rua São Pedro, aqui no bairro Refinaria. Estou aqui para fazer uma reclamação sobre... Estamos há quatro dias sem energia nos portes. E aí eu lhe agradeço muito se você comunicar aí a Citellum, para que ela possa vir aqui e resolver o problema, porque com a energia já está do jeito que está os assaltos, mas gente sem energia. Então eu agradeço muito. Boa tarde, feliz Natal e um próspero ano novo a você e toda a sua família. Muito obrigado, minha amiga. Feliz Natal e próximo é o ano novo para você e família também. Olha, é importante que, além desse apelo que a gente faz aqui, é importante que os moradores da rua entrem em contato direto também com a Citellum. Aí o telefone da Citellum é 0800-727-7173. E eu estou sabendo que a Citellum voltou a melhorar o atendimento. Até eu tinha reclamado aqui outro dia, mas nós já tivemos dois telespectadores agradecendo o atendimento aí da Citellum. Está aí o telefone na tela e a gente apela ao pessoal da Citellum. Aqui no Boa Tarde Caxias, pessoal, você, com a sua voz, manda o seu alô para quem você quiser. O alô você não manda texto para mim não, que a dinâmica aqui do programa nem permite, né? A gente é rápido aqui, não tem muito tempo. Então você grava o seu alô. Ricardo Marques, eu quero mandar um alô para o Paulo Ricardo, meu amigo. Mora onde, Paulo Ricardo? Paulo Ricardo do RPM, que mora no residencial Vila Paraíso. Aí você manda, manda para o nosso WhatsApp, 981-176825. Sabe por quê? Porque no Boa Tarde Caxias, os nossos telespectadores mandam eles mesmos os seus alôs para amigos e familiares. Bom dia, Ricardo. Feliz ano novo para você e sua família. Vou dar um alôzinho aqui para a gente, da Luísa Queiroz. Primeiro, Deusa, Maria do Bolo, Conceição, Creuziane, Cumadinha, Francisca, Raimunda, Maninha, Roberto, Ronildo, Matheus, Ana Paula, Aninha, Socorra, o Espírito. Tudo gosta do seu programa, não perde. Bota um alôzinho para a gente aí. Estou ligado no seu programa. Boa tarde, Ricardo Marques. Eu quero mandar um alô para minha mãe, para minha avó, minha mãe Amanda, minha avó Célia e para minha amiga Duda, Dudinha. Boa tarde, Ricardo Marques. Aqui é a Silene da Vila Licrim. Gostaria de mandar um alô para a galera que está lá na Casa Grande, na CZPJ, B7. Mandar um feliz ano novo para eles. Ricardo Marques, eu queria lhe desejar de agora um feliz ano novo. Que Deus abençoe você e sua família e que você continue sendo essa pessoa maravilhosa que você é. Obrigada. Aqui é a Yali de João Guiano. Boa tarde, Ricardo. Tudo de bom para você. Feliz ano novo, viu? Aqui é a Fran da Vila São José, tá? Alô, boa tarde, Ricardo Marques. Dá um alô aí para minha mãe, meu amigo e meu pai, que moram no terceiro distrito, na Santana do Horácio. Aqui é a Arlete, da Vila Paraíso. Diz que eu mandei um beijo e um abraço para eles, viu? E um cheirão para todos lá no interior. Ricardo Marques, boa tarde. Aqui é a Orestes da Vila São José. É, passando esse áudio para eles desejar um feliz ano novo, ano de 2020, cheio de muita paz, muita saúde para você e sua família. Que Deus abençoe, tá? Manda um alô para a gente aqui na Vila São José. Estou aqui assistindo o seu programa. Muito bem, obrigado a todos vocês que mandaram aí os seus alôs. Feliz ano novo para todo mundo. Que nós tenhamos um 2019 de muita paz, harmonia e saúde. Se a gente tiver isso, o resto, a gente pula para o treino. É 2020, né, Marques? Falei 2019, foi? Estou voltando o tempo, é? É 2020, pessoal. É hora das Óticas Marilhas com meu amigo Paulo Ricardo, do RPM. É isso aí. Boa tarde a você, meu amigo e cliente das Óticas Marilhas. Pessoal, estou aqui para falar da maior rede de óticas do Maranhão, as Óticas Marilhas, que já começou o ano com tudo. É isso aí, as Óticas Marilhas estão com uma mega promoção. Férias com estilo. E férias com estilo é só nas Óticas Marilhas, porque toda a linha de armação estilo está com uma grande promoção. Por apenas R$ 159,00 à vista, pessoal. Então, não perca essa grande oportunidade. Aquela armação que você tanto desejava comprar, agora está com esse preço imperdível. E aproveitando essa promoção, você pode estar consultando com nossos oftalmologistas, doutor Edson e doutor Sinésio, que nós temos essa grande parceria com os melhores oftalmologistas da cidade. Tendo a sua consulta em mão, você aproveita essa grande promoção. A gente tem um VT aí, que o rapaz vai rodar para você entender mais um pouquinho sobre essa mega promoção. Para cuidar da sua visão, a escolha é fácil. Óticas Marilha, a maior rede de óticas próprias do Maranhão. Só na Marilha você tem tecnologia de ponta em todos os momentos. Atendimento humanizado, com excelência e profissionais treinados. Laboratórios próprios, acessibilidade regional. E a certeza de poder confiar na tradição de quem cuida de você e sua família há mais de 10 anos. Por tudo isso, a Óticas Marilha tem orgulho de dizer que sempre fazemos o melhor pela sua visão. Com tudo isso, nós temos o maior orgulho de dizer que fazemos sempre o melhor pela sua visão. Diante de tudo isso aí que você viu, as Óticas Marilha prepara sempre o melhor para você. E essa promoção está acontecendo durante todo esse mês. Então, corra até as Óticas Marilha, que nós temos há mais de 10 anos, fazendo o melhor pela sua visão. Beleza. Paulo Ricardo, bom final de semana, viu? É, você também. É, o meu xará. Paulo Ricardo, do RPM. Um grande abraço a todos das Óticas Marilha. Eu vou para o intervalo, volto já. Boa tarde, Caxias. Oferecimento, Armazém Paraíba. Sucesso em qualquer lugar. Óticas Marilha, fazendo o melhor pela sua visão. Somar consignados, dinheiro já. Ótima Variedades. A melhor opção em comprar barato. A Ótima Variedades é a sua melhor e mais completa loja em plásticos, utilidades, louças, produtos em nox, artigos para decoração e brinquedos. Uma loja ampla, confortável, que oferece qualidade, vantagens e preço justo. Grande facilidade na hora de pagar, pois aceita todos os cartões de crédito. Ótima Variedades. O Esplanada da Estação, pertinho da Estação do Trem na Galeana, aberto aos domingos, estacionamento próprio. E o atendimento é aquele que você já conhece. O ano de 2020 está aí para todos nós. O sol vai surgir 366 vezes. São 366 dias de novas perspectivas. O Grupo Claudino, constituído por empresas em diversos segmentos, com seus milhares de colaboradores e renomados fornecedores, trabalham para que todos os dias, horas e minutos deste ano sejam plenos para milhões de clientes do grupo. Viva bem cada instante do novo tempo. Qualidade, sabor e economia. Tudo isso você encontra na Cesta da Carne do Mixa Tacarejo. Confira as ofertas. Cochão mole bovino, o quilo 19,99. A sem peito bovino com osso ou carne suína resfriada, 12,99 o quilo. Peixe palombeta, o quilo 4,99. Fígado bovino congelado, 6,99 o quilo. Pernil ou paleta suína com osso congelado, o quilo 10,99. Essa é a Cesta da Carne do Mixa Tacarejo. Incríveis as ofertas da Casa Silva para este Natal. Sofá de canto por 889, mensais de 113,90. Guarda-roupas, seis portas e gavetas por 529, mensais de 67. Fogão quatro bocas à vista, 369, mensais de 53 reais. Cozinha em aço, três peças por 529,90, mensais de 65,90. Aqui suas compras e pagamento concorrem a motos e um carro zero quilômetro. Natal Casa Silva, onde é fácil comprar. É Natal, é ano novo. E o Real Center, a melhor loja de confecções da cidade. Tem muitas novidades em confecções do infantil ao adulto. Para você presentear toda a família. Além de calçados e acessórios. No Real Center, tem novidades todos os dias. Festividades de Natal e final de ano combina com o Real Center. Onde você se veste bem com novidades em confecções e preços especiais, gastando pouco. Natal e ano novo no Real Center. Praça Gonçalves Dias, no coração da cidade. Conforto do bebê e conforto kids. Férias, tempo perfeito. Para descansar e estar próximo de quem você ama. E claro, é tempo de muita diversão. Então divirta-se e aproveite os melhores produtos para você deixar as suas férias turbinada. Moda pra infantil, para os meninos e para as meninas. Brinquedos, acessórios e muito mais. E ainda os melhores jogos educativos pra galerinha. Férias, conforto do bebê e conforto kids. Vem pra cá. Mundo das utilidades. Tudo que você precisa em um só lugar. Temos uma variedade em utilidades para o lar. Tudo em plásticos, artigos decorativos, depósitos para mantimentos, material escolar. Brinquedos e muitas novidades toda semana que você só encontra no mundo das utilidades. Temos os melhores preços da cidade. E você ainda divide suas compras nos cartões de crédito. Mundo das utilidades. Avenida Getúlio Vargas, em frente ao Seame, no centro. Boa tarde, Caxias. Oferecimento, Armazém Paraíba. Sucesso em qualquer lugar. Óticas Marília. Fazendo o melhor pela sua visão. Somar consignados. Dinheiro já. Ótima variedades. A melhor opção em comprar barato. Nós estamos de volta com o Boa Tarde, Caxias, aqui pela TV Sinal Verde. Canal 11 analógico. Canal 11.1 digital. Em cadeia com a rádio Sinal Verde FM. 103,3 MHz. Também estamos em tempo real na internet. Estamos no Facebook, na fanpage Sinal Verde Caxias. Estamos no sistema Rádios Net. Nos aplicativos do sistema Difusora. E também no portal sinalverde.com. Olha, hoje temos a coluna eletrônica, consultoria e gestão empresarial com Clemilton Pereira. Há muitos conceitos sobre vendas, dependendo do destaque que se pretende dar às diversas etapas do processo. Na fase de incitar o desejo, por exemplo, vender sugere a habilidade de facilitar para o cliente formar imagens mentais, apelando para a imaginação, visualizando-se usando o produto e usufruindo dos benefícios. Apesar da importância, tenho observado que a grande maioria dos vendedores tem por hábito ignorar os quadros verbais que tanto clareiam a imaginação do cliente. Alega que não sabe, que são complicados, que não funcionam, apenas desculpas de perdedor. Numerosas pesquisas comprovam que as pessoas compram mais pela emoção do que pela razão. Lembro que preços, descontos e prazos apelam para a inteligência, razão. Benefícios e valor apelam para o coração, emoções. Os estudos demonstram que a relação entre os resultados do vendedor que invoca as emoções e o resultado do vendedor que invoca a razão é de dez vendas bem-sucedidas para uma. Prova cabal de que pessoas compram imagens, fazer quadros panorâmicos, nítidos, dos benefícios do seu produto é garantia de venda fechada. O vendedor se apodera da imaginação do cliente no futuro e o cliente vê-se de posse do produto. Antes de comprar qualquer coisa, toda pessoa pinta na imaginação um quadro panorâmico de posse e uso do que se deseja adquirir. Pensamos em quadros mentais. A pergunta-chave é como criar um quadro panorâmico de três maneiras simples e fáceis. Pergunte-se, como o cliente vai usar meu produto? Dois, como o cliente ficará usando meu produto? E três, veja na imaginação e conte para o cliente o que você está vendo. Eis o quadro panorâmico criado. Experimente. Sucesso sempre. Muito legal aí a coluna Consultoria e Gestão Empresarial com Clemilton Pereira. Sempre dicas importantes para você aí que é do segmento comercial. É hora de abrir espaço para a Ideal Construções. A Ideal Construções tem o melhor preço e as melhores condições para você que está construindo ou reformando. Tudo do básico ao acabamento. Pedra, areia, cimento, tijolos, telhas e madeira com preços imbatíveis. E tem mais. Tudo isso em até dez vezes no cartão e à vista com quinze por cento de desconto. Faça uma visita ideal. Ideal Construções. Ideal para construir. Avenida Santos Dumont. Cento e sessenta e sete centro. Fone. Três, quatro, dois, um, trinta e nove e quarenta. Grande abraço aos nossos amigos e amigas aí da Ideal Construções. Chegamos ao final de mais um Boa Tarde Caxias. Meu muito obrigado a você que esteve conosco. Você na TV Sinal Verde vai ficar com a rede USBT. Você na Rádio Sinal Verde FM vai ficar com o campeoníssimo das tardes Lisboa do Mundo e o Paradão sertanejo. Um ótimo final de semana. Tchau.